Oi, Belas! Oi, Belas! Oi, Vagô! Oi, Vagô! Hoje, como vocês viram no título do vídeo, eu vou maquiar o meu primo. Te apresenta? É. Ela me cheiazinha aqui. Fala alto! Alto! Ela me cheiazinha aqui. Vou gravar um vídeo com ela pra vocês. E eu vou maquiar ele! Não faz muito. Não faz muito. Vou fazer. Não faz. Não faz. Não faz. Não faz. Vamos dar os nomes. De quem são os próximos? Tem Cauã, Carlos, Petuco, Gabriel... O Karal, Arthur, Dudes e Pedro. Comentem aqui nos comentários quem que é o próximo que eu vou maquiar. Tá turminha aqui de casa? É. Ela vai deixar o like? Deixa o like. Deixa o like e se inscreve aqui embaixo. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação que eu posto aqui no canal dos vídeos. E comenta demais pra nós... Nos sigam lá no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês. Chega de balabá e toca a vinheta! Vamos começar colocando a tiarinha nele. Vai arrumar minha cabeça. Tá cliente agora. Não, não é cliente. Tá minha cobaia. Aêêê. Ó, tutominha. O que que é isso? O que que é isso? Cuidado. E, ó. Ó. Não viaja na minha... Ó, vai arrumar minha cara na minha testa. Mas Gabela, não viaja. Eu vou viajar. Olha pra cima. Que que tu tava fazendo na minha cara e tu fica uma aranjeira. Vai! Vou tapar todas as espinhas aqui. Descer com o colo. Isabela, eu estou parecendo a Cindy. Estou da cor da Cindy. Meu Deus do céu. Olha lá para a câmera. O que eu estou passando? Iluminador. É corretivo, guri. Avisa que eu não for colocar essa coisa na minha boca. Eu pareço um louco falando. Fala! Oi, Bela! Olha para cima. Olha para cima. Olha para cima. Enfia dentro do meu olho. Enfia dentro do meu olho que é mais fácil. Olha para cima. Não sabe fazer isso aqui? Para cima. Facinha, facinha. O que eu vou te passar? Botox. Parece a minha mãe. Parece um pato. Vai com uma espinha. Vai, eu estou vendo. O que é isso aqui que eu vou passar em ti? O blush. Dá sorrisinho. Ai, sorrisinho, amiga. Ai, não. Tem um outro olho. O que eu vou passar agora em ti? Iluminador. Você? Pó! Translúcido. Pó! Fecha o olho. Vamos de pó translúcido. Olha lá para cima. Aqui, aqui, aqui. Vira para cá. Pele civada. O que eu vou passar agora? Fala, Matheus. Sombra. Que sombra? Iluminador. Olha o brilho. Faz pose. Pode fazer pico depois. Não voa nada. Não voa nada. Vai. Vira para cá. Olha a vergonha que eu estou passando. Sobrancelha. Sobrancelha. É hora da sombra, meninas. É hora de falar assim. Olha, eu vou passar um rosinha. Não, não. Rosa não. Para, para, para. Rosa não. Rosa não. Rosa não. Tu já está de maquiagem. Não. Não vai mudar nada. Não, passa. Tu já está de maquiagem. Não. Eu quero azul. Matheus. Não. Passa verde. Agora. Agora. Eu? Não. 50. Eu tenho? Vai ser biontem? É mentira. Juro por Deus. 50? 50. Tá, 50. Aperta minha mão. Aperta. De homenzinho. De homenzinho. Rosa neon, menina. É. Tem que ser rosa mesmo. Fecha. Aí. Esfuma. Esfuma. A pálpebra da minha Bela Cobal. Bela não. Bela. Bem neon. Do jeitinho que tu gosta. Não. E agora a gente vai de que? Grite, menina. Olha que linda. Uau. Se vocês quiserem, ele pode fazer um vídeo me vestindo de... Não. Eu vou te maquiar. E eu vou te vestir de homem. Fez. De homenzão, senhora. Não. Não. Eu não sei porque eu aceito essas coisas. O que que eu vou fazer? Tu vai furar meu olho com esse negócio aí. Um delineado gatinho. Ah, dele. Não abre. Então, o que que eu aceito? Um delineado bem fininho, do jeito que tu gosta. Uau. Bem retinho. Vai meu olho. Abre. Tá doendo. Abre. 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 Fecha o olho. Tá fechado. Assim é aberto. Fecha. Fecha o olho. Tá fechado. Tu não tá vendo? Abre. Uau. Abre. 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 Vamos de batom. Não. Não. Abre. Vamos. Isabela. Não, Isabela. É um nude. Não. Não. É um nude. Olha o cinquentão. 70 com vestido. Sem com vestido. Não. 70. 80. 70. 80 com vestido. 80 com vestido. 80 com vestido. Ah. 50 filhos. 80 com 80. Com vestido. Vai. Abre a boca. 80 com vestido. 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 Vem na ponta dos pés Vem, Pedro, vê Tu é o próximo Vamos em busca de um vestido Para a princesa Vamos em busca Tu quer um vestido ou tu quer um cropped? Um cropped E o vestido escolhido Foi esse aqui Tu vai colocar Não cabe em mim Tu vai colocar Olha o meu, eu adoro Vai logo Vai, eu vou esperar Não vou Tira isso aqui agora Tira Tá me batendo Olha o bundão Então gente, estamos aqui com a nossa diva pronta Ela me obrigou a fazer isso E se tu gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu like e se inscrever aqui embaixo Nos seguir lá nas redes E comentar muito quem que é a próxima vítima Fala aí Matheus, quem que são as próximas vítimas Vai ser o Cauã Comentem Um beijo da Bela e da diva E até o próximo vídeo Olha o limão e só coisa Olha o limão e só coisa Mua 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 Tchau Tchau